Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do LZ Faleazinho de cria hoje, tô aqui na estação de metrô, tá ligado? Da Pavuna, São João, vou filmar aqui o metrô pra vocês verem E assim, tô esperando aqui mano, tô gravando com a GoPro, tá ligado? Eu não vou gravar com o meu iPhone 11 Pro, que eu não sou idiota A GoPro ela é pequenininha, compacta, não chama muita atenção Tô esperando o metrô do lado de cá, que é pra gente subir pra Botafogo Vou descer no centro, certo? Vou descer na Presidente Vargas Pra ir no Detran e vou falar pra vocês o motivo que eu vim Pro Brasil Rapaziada, depois de tanto tempo, que eu tô pegando o metrô, tá ligado? Lá fazer uns takes aqui, algumas coisas do metrô Cara, é isso, só acompanha, só acompanha esse vlogão aí, que ela ferra Então rapaziada, só pra vocês pegarem visão Olha aqui Entenderam não, né? Vou explicar pra vocês Pega essa visão aqui O que que é isso? Virei a capa Rapaziada, fala Pieia, RJ, GoPro usada Ali é a bikezinha do Itaú aí, igual vocês viram Certo? De cria, nós vai piar Ali na Uruguayana Vamos piar De cria, nós vai andar ali Ao invés de descer aqui na estação do metrô final Aqui, ó Central do Brasil Olha lá o relógio lá em cima Certo? Ónibus pra tudo quanto é canto Eu virei, rapaziada Virei a capa do iPhone, tá ligado? Porque senão, mano, já era Vagabundo vê três câmeras Hum Acho que eu vou dar mole Vagabundo vê três câmeras Eu não vou ficar gravando Nem fazendo stories com o celular Que eu não sou idiota No centro do Rio Mas só de eu puxar um pouquinho Pra ler uma mensagem Ou atender Ou ligar pra alguém Vagabundo vê três câmeras E esquece Se vagabundo vê três câmeras É certo De vagabundo ficar me stalkeando Falar um pro outro E eu tomar um bote Fácil Fácil E eu não vou dar esse mole, mano Tá ligado? Aqui atrás é o Campo do Santana Campo do Santana Isso aqui tudo Tô aqui na Presidente Vargas Tá ligado? No centro do Rio Aí, ó Vou mostrar mais pra vocês aqui, ó Do corre Corre dia a dia de um brasileiro Pegar ônibus, vai pra cá Ainda pegar engarrafamento Aí, ó Santa Cruz Aqui, rapaziada No centro tem ônibus Pra tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro Tudo, 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 tudo Qualquer canto que tu quiser ir do Rio de Janeiro Tu vem aqui pra central, tá ligado? Central do Brasil Que tu encontra Não tem jeito Ai, vai, vai Tá Filhão, tá muito lento, filhão Então, rapaziada É o seguinte Cria que é cria Anda, grava no centro Uruguaiana, tá ligado? Porque não tem jeito Está de GoPro, está de o que for E é isso Tô aqui na Uruguaiana Aqui no centro do Rio Vim aqui ver se eu conseguia ver Encontrava a peça do drone Mas não encontrei, tá ligado? E é isso Vou pegar o metrô pra meter o pé E meu pai vai me buscar na estação Eu, quando eu queria vir Eu ia vir mais ou menos de trem Mano, olha isso aqui Como isso aqui É estranho, sujo, feio Uma das realidades É que eu tô no centro No centro mesmo Olha como isso aqui é estranho Sujo e feio O povo, tipo Sei lá, mano Não dá, não dá Não dá, de fato É muito estranho É uma sensação horrível, tá ligado? Vou botar o vídeo aí Como se fossem minhas primeiras impressões Depois de voltar aqui Mas também não terei muito tempo Eu sei como é que funciona tudo isso aqui Não tem muito tempo que eu meti o pé, né? Então eu sei como é que funciona Sei como é que andar Sei tudo E, tipo, dois anos não é nada Um ano e pouco não é nada Não muda nada Mas olha aí, ó Tá ligado? Vou ficar fumando muitas pessoas Não, pra também não dar muita pala Vou fumar muita gente também Pra não dar muita pala Mas aqui, ó Tem a estação de metrô aqui Da Uruguaiana E eu vou embora, mano Para o Uruguaiano E depois eu venho aqui no centro Por mais calma Porque eu tô vendo que eu não vou encontrar O que eu quero do meu drone aqui, não Vou ter que entrar na internet Vou ter que entrar na internet Pra procurar a peça E vou aproveitar que eu vou antes das seis Pra não pegar muito o metrô cheio, tá ligado? Pegar o metrô vazio pra poder chegar em casa Tá vindo o Pavuna em um minuto Tá ligado? Direto pra Pavuna aqui da Uruguaiana Antes eu peguei o novo E agora eu vou pegar o metrô velho, tá ligado? O metrô antigo Ainda tá mais ou menos Graças a Deus Se eu pegar ele mais tarde Meu irmão Meu amigo Olha onde eu peguei Olha onde eu peguei Fala Mano, o PTK aparecendo no canal da LZ Fala, PTK Tô vendo aí pra ver o decreto da loja aí Rapaziada, o PTK tá trampando aqui, tá ligado? Eu tava no centro lá, resolviu no BO e parei aqui no Nova América Tô com o PTK aqui Pô, só me dê um rolê aqui pra gente ver uns preços, mano Night Jogger, tá ligado? 320 E esse é o 3M Eu ia comprar um desse vermelho também Sabe por quanto? 100 conto Aí tu bota, é 600, tá ligado? Tipo, tá barato Entendeu? Se eu fosse pra ganhar em euro aí, rapaziada 320 conto Olha o branco Olha o branco Tá maluco? Esse Tênis é muito lindo, muito confortável, mano Muito lindo, mano Muito confortável 430, mano 440 Demi-brief Só Night Jogger que eu vi aqui assim Que é tipo Que é hypado lá, tá ligado? A questão de preço Tem um aqui, rapaziada Olha só esse 550, mano E outra De 600 por 550, tá? Preto 3M também esse Ah não Esse ainda é padrão Original Vamos dar mais um rolê por aí Pelo shopping E quando eu entrei na loja, PTK? Que eu vi a blusa 80 conto Que que foi? Caraca, 80 conto Ah não, a mulher da loja Entendeu nada 70 conto a blusinha, mano Tá maluco, é muito caro, mano Não dá pra ver no Brasil não Papo reto Só se for igual o PTK Muito rico assim Muito playboy Muito trajado Boladão, o Patrick fez eu pegar Um hambúrguer aqui, mano Mano, olha o tamanho do hambúrguer, mano Mas porra, 18 conto é muito dinheiro 18 conto, tá ligado? Olha como tu tá dando essa conta, mano Esse é muito dinheiro Fala, Patrick Fala, Patrick Menor, trajadinho Fala, fala Que que é? Como é que eu tô, Patrick? Caraca, o moleque tá reclamando os pesos de tudo, cara Mano, as paradas é muito caras, mano Não dá, não dá, mano Não dá Como é que tu foi que eu entrei na loja da Adilis? Chegou na loja da Adilis Com a camisa normal 80 conto a normal, pô Preço tá suave, hein 80 conto a camisa? Gritando Rapaziada, não dá, papo reto Fala Os crias tá pegando pesado Fala, Menor Bom Ainda, deixa eu alisei forte aí, meus crias Meus crias só me deixam forte Não tem jeito Fala, PT Casado Hum, só quero comer, mano Só comer, só Moleque é bonito, né, cara? Moleque é bonito, né, cara? Ai, Menor, é diferente, ó A bike dele, ó Ó Tchau, tchau 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 Tchau